Olá meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje vivemos em uma época cada vez mais tecnológica, celulares cada vez mais avançados com fantásticas câmeras fotográficas acopladas, nos quais as pessoas filmam coisas legais todos os dias e às vezes filmam aparições sobrenaturais mesmo sem querer. Sou o César do canal Lenamundi e corriqueiramente nos aparecem fotos ou vídeos sobrenaturais que são enviados pela internet. Hoje apresento para vocês um caso bem misterioso, o caso dos canais de irrigação de Isabela, ocorrido em 2018 em Porto Rico, onde um grupo de amigos turistas filmaram algo bem sinistro. Então meus caros, vamos conhecer esse caso, indo agora direto aos fatos. O vídeo que apresento para vocês hoje é o exemplo de que filmar e tirar fotos aleatórias vocês podem captar algo bem estranho nas imagens. Porto Rico é um lugar fantástico. Em alguns anos eles investem no ecoturismo local. E um desses lugares sensacionais são os canais de irrigação de Isabela. Esses canais eram usados na agricultura, ajudavam a abastecer as pastagens da agricultura local. Mas com o passar do tempo foi ficando obsoleto. Os agricultores inovavam, cada vez mais deixando os canais de irrigação de lado. Mas logo tiveram a brilhante ideia de investir nesse local e começar a fazer parte do sistema de turismo. Esse vídeo que apresento para vocês é real e foi feito nas férias de alguns turistas que resolveram se aventurar entre os túneis e os canais de Isabela. Eles resolveram percorrer todo o canal e descobriram maravilhas da natureza. São imensos e numerosos túneis que cortam um pedaço de Porto Rico. Com o investimento, o canal obteve muitas melhoras para poder chamar mais atenção do turismo que passava por ali. Esses túneis e canais estavam abandonados há mais de 80 anos, assim parado no tempo, até que serviu para uso de turistas. As filmagens que os jovens fizeram foram feitas em 19 de julho de 2018, onde se ouve muita alegria e gritos dos jovens, que percorreram o caminho filmando e fotografando os canais. O vídeo em questão se tornou viral e só puderam ver o que filmaram logo depois. Eles passaram por vários túneis e não se sabe qual foi esse que apareceu essa assustadora imagem. Você chega a ouvir o grupo de amigos em um momento de total descontração. Logo, ninguém tinha notado algo bem assustador que faz gelar a espinha. No momento da viagem, um dos jovens faz uma gravação girando a câmera. Quando começa a filmar a parte de trás, dá para ver alguma coisa na água atrás do jovem, como se tivesse alguém nadando submerso em direção à embarcação desses jovens, ou até um fantasma aparecendo embaixo da água. Não se sabe do que se trata essa imagem. Algumas pessoas acham que é algum entulho arrastado pela onda do barco, ou até mesmo um galho. Vejam e tirem suas conclusões. Eu vejo uma pessoa com o cabelo preto e comprido nadando dentro do canal. Mas vai saber, né? Eu vejo uma pessoa com o cabelo preto e comprido. E vocês, meus jovens, o que acham? Deixem opiniões para a gente que é muito importante. Você que ainda não conhece nosso canal, tratamos de casos misteriosos sem solução e assuntos paranormais. Se curtiu o canal, já se inscreva e ative o sino para não perder mais nenhuma notificação e estar sempre recebendo vídeos novos e interessantes. Se possível, compartilhe esse vídeo com os amigos e familiares, que ajuda muito a nós podermos dar continuidade aqui para o canal. Se assistiu o vídeo até agora, não sai sem deixar seu like, que é muito importante para a gente também. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho